Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento do Parlamento Universitário 2019, projeto desenvolvido pela Assembleia Legislativa do Paraná, se reuniram aqui no Auditório Legislativo para discutir quatro projetos de lei. E é sobre isso que eu vou conversar com o presidente da comissão, Hugo Shimada. Conta pra gente, um dos projetos aprovados por unanimidade, aumenta o prazo das notas fiscais doadas a entidades sem fins lucrativos, isso mesmo? Isso mesmo. Essa foi uma proposta de um dos deputados universitários aqui da casa, porque a gente foi percebido que muitas das notas doadas, que ficavam aguardando aqueles cupons que as pessoas não colocam CPF, ficam aguardando em supermercados, esses tipos de estabelecimento, normalmente ficam depositados em uma urna. E o prazo para que essas notas pudessem ser resgatadas eram de um mês. E percebeu que muitas dessas notas acabavam esperando esse prazo e essas entidades acabavam perdendo esse valor a ser recebido pelo Estado. E como esse incentivo é importante, então é um incentivo pela população pedir pelas notas fiscais, e a gente acabou optando por aumentar esse prazo. Outro texto que gerou um ser uma certa discussão entre os parlamentares, é uma medida que cria um sistema de tabelamento de preços para licitações estaduais, uma medida que prevê economia para os cofres públicos, isso mesmo? É isso mesmo. A medida propõe que todas as entidades públicas do Estado se preocupem em fazer um tabelamento de preços dos itens que eles costumam comprar e tenham um controle para que esse preço se mantenha em uma variação que seja compatível com a inflação do período. E também para que eles compartilhem essa tabela com os demais entes para que todos os entes tenham um preço, de fato, no valor de mercado. Primeira reunião ordinária. Conta para a gente como é que foi a experiência de presidir uma comissão de tamanha relevância. A presidência com certeza exige um pouquinho, a gente fica meio nervoso, mas graças a Deus tudo deu certo. A gente ainda tem mais uma reunião extraordinária para conduzir, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo.